A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá. Obrigado por esta recepção. Obrigado pela antiga gente. É como a antiga... Esquece lá. É da giras talentos. Sim, acho que tu entraste muito bem. Isto vai ser um fartote. Obrigado por esta recepção. De nada, sempre à disposição. Olha, terminaram os Paralímpicos. Regressam, tal como os Olímpicos em 2016, no Brasil. Rio de Janeiro. E acabaram os Paralímpicos. Portugal veio para casa com três medalhas. Duas no Boston, de bronze e de prata. Primeiro a de bronze, José Macedo. E depois uma dupla na prata com o Armando e o Luís Silva. E no final, terminámos também com uma participação do Lénine Cunha. Lénine Cunha. No salto em comprimento. Ele conquistou o bronze no salto em comprimento. Acho que Lénine Cunha tem um dos melhores nomes de sempre. Sério, acho que é mesmo fiz. Um dos melhores nomes de sempre, dos nossos autentos. Acho que foi uma participação bastante honrosa. Foi sim senhor, três medalhas. Houve bons momentos. Principalmente um ciclista, a sala do arro brasileiro, do ciclismo pavilhão. Na prova do contrarrelógio, o que aconteceu? Foi à casa do banho e perdeu a prova. Chegou a atrasar. Sim, isto aconteceu mesmo. Isso é muito bom. Foi um dos bons momentos destes Jogos Paralímpicos. Por acaso, essa modalidade é muito difícil. É muito rápido. Dentro de um pavilhão, piso escorregadivo. Ele é duro. E os fatos são espetaculares. A sério, acho ele muito giro. Acho muito interessante. E é pena, ele não ter conseguido entrar. Mas pronto. Ficam na história dos Jogos Paralímpicos de Londres, que terminaram. E muito bem. Eu acho que é uma boa participação portuguesa. Também está a acontecer, dentro de um pavilhão, em paredes, o campeonato da Europa de Hockey Patins. Onde nós somos uns dos favoritos. Apesar de já não ganharmos nenhum título desde 1998. Mas nós somos bons. Somos muito bons. Eu acho que poderíamos ser uma das melhores equipas do mundo. Entramos bem. Entramos muito bem até. Olha, temos aqui a imagem da nossa equipa. Sim, a nossa equipa. O nosso Timasso, que ontem venceu por 7 a 3 a França. Eu acho que a França. Eu gosto muito de dizer a França. É França. É uma cena muito imigrante. Depois de também termos conseguido vencer 2 a 1 a Suíça. Queria dizer a Turquia, mas não. A Suíça no primeiro jogo. Já vamos com a sua vitória 7 a 3. E hoje jogamos com a Itália. Ok. Uma das seleções também muito fortes. Lembras-te dos irmãos Bertolucci? Lembro-te dos irmãos Bertolucci. Lembro-te dos irmãos Bertolucci. Exatamente. Eles jogavam muito bem. Era muito bom. Eu gostava bastante deles até. Olha, ontem... Quem me segue no Facebook sabe perfeitamente que isto aconteceu. Eu não estou a mentir, porque eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu deitei-me muito tarde ontem porque estive a ver o quê? A final do US Open entre o Novak Djokovic e o Andy Murray. A sério, não vi. Dois dos melhores tenistas do mundo. O Djokovic, segundo do ranking, e o Murray, os crescês, quarto. Eu fiquei triste quando o Del Potro saiu. Já não vai. A sério, tu gostas muito do Del Potro? Eu também gosto do Del Potro. É muito bom. Estás ligado ao pé dele? Ele tem para aí 3 metros de altura. Ele é gigante. Mas esse Argentina é muito bom tenista. Mas foi uma grande final, ouvi dizer. Não vi, mas... Durou muito pouco tempo. Durou só 5 horas. Exato. Eles nunca mais... Eu saí do meu trabalho e cheguei a casa. Eles ainda estavam a jogar, portanto... Nunca mais... Nunca mais tinha... Estás a duvidar que foram 5 horas, meu caro amigo? Estás a duvidar? Mas olha que não. Foram mesmo 5 horas. Quem ganhou... 4 e 56, mesmo? 4 e 56, pelo visto. É verdade. Não foram 5 horas. Peço desculpa. O Andy Murray venceu. Ele repetiu o sucesso que tinha conseguido nos Jogos Olímpicos em casa, em que ganhou a medalha de ouro. E venceu o US Open há 66 anos, salvo em 66 anos que um britânico não ganhava. Não ganhava o US Open. É espetacular. Muito bom. E nunca um português conseguiu também ganhar uma prova no Grand Slave. Que grande entrada. Eu ia agora entrar? Não pode. O Frederico Silva... Fiquei muito orgulhoso. Foi campeão de pares. É verdade. Campeão de pares no US Open. E é um grande... Um grande momento do tênis português. Um dos grandes momentos do tênis português. Está bem. Lançado sexto em nível mundial. Foi vice-campeão europeu de juniors o ano passado. Muito bom. Ele está forte. Ele é uma das grandes esperanças do tênis português. E eu acho que ele é... Não é daquelas esperanças, daquelas coisas... Ah, é muito bom, mas depois daqui uns anos não. Exato. Acho que é mesmo... Já lhe está a dar bem. E acho que está de parabéns e ficamos todos muito orgulhosos. Tinha saudades de ir ao Brasil, não tinha. Oh pá, se eu tinha saudades. Segunda liga, terceira, décima, segunda. Por acaso é a segunda. E por acaso são duas equipas bastante boas que estão a lutar para subir. Falamos do Criciúma, que vai em segundo. E o América MG, que no ano passado até estava na primeira divisão. Uma partida que terminou com o Criciúma a perder por 4 a 0. E muito provavelmente por causa deste momento do seu guarda-redes, Michel Alves. Vamos ouvir, porque para além de ser bonita a imagem, é muito bom o som também. É muito estranho. É muito estranho. É muito estranho. Sim. É muito estranho. Coitado, ele ficou de meia hora assim. É um bom e esquisito. Mas é pá, coitado. Ele de certeza que não fez propósito. Ou fez. Não sei. Se calhar na segunda divisão do Brasil há corrupção muito à séria. Olha a repetição. É slow motion. Muito bom. A minha. Agarrou completamente. E depois... Ops. Será que entrou mesmo? Muito bom. Não sei. Eu acho que aqui... Pá, isto é espetacular. Desculpem-me. Isto é mesmo... Isto é mesmo muito bom. Uma expressão brasileira para os guarda-redes. Que é este tipo de guarda-redes. Vamos agora... Momento cultural na central desportiva. É verdade. Momento cultural. Porque eu tinha um treinador de guarda-redes que era brasileiro. E sempre que eu dava um frango eles iam a guarda-rede. Mão de manteiga está na baliza. Mão de manteiga. Mão de manteiga. É espetacular. Vamos continuar em 2ª divisões. E em 2ª divisões desta vez da Dinamarca. Que é quase tão boa como a 1ª. 2ª divisão da Dinamarca. Espetacular. Falamos de um jogo entre o Fram. 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 O Birke Rude. Aos 90 mais 2. Portanto já estamos no segundo minuto de desconto. Um momento... Sabes aqueles momentos muito giros em que o guarda-redes no final sobe para a grande área e por norma... Vês no fim, sim. Vai num canto e depois passa-lhe a ser para bola. E às vezes marca golo. Mas porquê que lhe passa a ser para bola? Eu não percebo. Este aqui correu bem, sabes porquê? Porque ele não só empatou o jogo como lhe fez com nota artística. E ali está. Lá vai ele. É aquele senhor ali de cor-de-rosa. Portanto uma cor muito boa para os guarda-redes. Saltou. E o que é que vai acontecer agora? Alguém lhe passa a bola. E... Bicicleta! Aí está! Espetacular. Marca um golo de bicicleta. Um guarda-redes. Não é espetacular. Este é o melhor guarda-redes de sempre. É um dos... A avançado. É mais ou menos. Eu gostava muito que o Rupatricio fizesse isso hoje. Isso era bom. Sim. Mas se ele fizer isso é sinal que vai ter que ir lá à frente. Estamos mal. Não, mas é emoção. Eu gosto muito. Contra o Azerbaijão não era boa ideia. Sim, o Azerbaijão. Apesar de ser treinado por um treinador... Treinado por um treinador... Estas coisas. Minas. O Berti Vogts. O alemão. Foi campeão europeu pela Alemanha. Ok. Em 96. Ele agora é o treinador do Azerbaijão. Portanto subiu muito na carreira. Desde então. Esperamos que Portugal faça um melhor jogo do que fez contra... O Luxemburgo. Ganhámos só por 2 a 1. E tivemos a perder um zero. Sim, sim. E também que faça melhor que os sub-21 que infelizmente foram eliminados. Pois é. Não vamos ao Europa em 2013. Oh... Eu gostava. Gostava de eu ir também com eles. Exato. É com tristeza que nos despedimos desta central desportiva. É com tristeza. João, até a próxima. Adeus. Grande peiagem.